Vocês não estão prontos pra essas compras, gente Eu exagerei em outubro Vamos arrumar a fuça Gente, se vocês vissem tudo que tem aqui em volta de mim Vocês iam ficar de boca aberta Porque tem muita coisa aqui em volta de mim Tipo aqui, vocês só estão vendo isso aqui Mas não é só essa caixa aqui A minha cama, eu tô em cima da minha cama Minha cama tá cheia, tem mais coisa ali atrás É, então vamos lá, gente Porque aqui tem muita coisa E aí, gente, tudo bem com vocês, então? Decidi trazer um vídeo pra vocês das coisas que eu comprei no mês de outubro Digamos que eu dei uma leve exagerada E aqui não tem coisa só que eu comprei Aqui tem coisa que eu recebi, que eu ganhei Das marcas e tals E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Vou mostrar com calma Não com tanta calma, porque tem muita coisa aqui Mas eu vou mostrar tudo pra vocês O que tem algumas coisas ali atrás Que eu não abri ainda e eu não vou abrir Porque não tem sentido nenhum não abrir elas agora Então vamos pro vídeo Eu vou começar por uma loja chamada Windsor Que tem aqui nos Estados Unidos E é uma loja de vestido e roupa, tipo, chiquezinha, sabe? E eu tô com uma blusa de lá Inclusive, essa blusa aqui Essa blusa aqui Eu não comprei muita coisa de lá Na verdade eu comprei mais duas coisas Que não estão aqui porque eu devolvi pra loja Porque não gostei Quando eu trouxe pra casa É Eu comprei este vestido Vermelho Que era pra ser usado no Halloween Mas acabou não sendo usado pro Halloween Porque eu comprei outra roupa Mas enfim É um vestido normal Vermelho Ele é tubinho e curto Ele foi 24,90 dólares Tá 24,90 Eu vou mostrar pra vocês agora Um conjuntinho da Shen Eu fiz recentemente um vídeo Também mostrando as coisas da Shen Que eu tinha recebido Eu mostrei acho que uns quatro conjuntos Em vestido Mas tem mais um aqui Que eu não mostrei pra vocês Que é uma blusinha preta E uma calça rosinha Acho que da Shen é isto Só tem um conjunto da Shen Enfim Eu tinha esquecido uma coisa da Windsor Que eu comprei Gente Esse sapato Foi um achado Juro Ele tava na promoção Tipo Eu fui passar no caixa Pra comprar aquele vestido E eu vi ele Ele tava por 10 dólares 10 10 dólares Eu olhei pra ele Ele olhou pra mim E eu tive que comprar Gente, ó Originalmente Dá pra ver ali, ó Ele era 28 E 90 E eu comprei ele por 10 dólares Muito lindo Ah, essa caixinha aqui Que eu recebi Da Pitch and Slices Eles me mandaram Duas coisites Que é um lencinho de vestido Lencito E Um Primer Primer Serum Eu passo antes de coisar maquiagem Vou mostrar ele inteiro Pro x Olha assim Ai, Jesus Foca Ele é bem bom, gente Real Tipo, ó Eu gosto muito de passar Gente na make Ai, Jesus Pra fechar Essa aqui agora, né Gente, nesse momento Está acontecendo, né As eleições do presidente Dos Estados Unidos Eu estou aqui Bem em plenograma do vídeo Acontece, né Prioridades Prioridades Mas enfim Essa caixinha rosa aqui O próximo Que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui Eu peguei Eu comprei ele Em um aplicativo Que eu descobri Que é tipo um brechó Que tem aqui E você olha lá as coisas E você compra E eu achei bem top Daí a pessoa mesmo te manda E eu comprei Uma brusinha Da Vans Ela é bem top Ai, gente Eu gostei muito dela Ela é tipo Cropped, sabe E já que estamos falando De Vans Temos aqui um tênis Da Vans também Eu comprei O branco Que eu já tinha Esse aqui é o modelo Old school, né E eu peguei o branco Ele já está meio sujinho Porque eu usei ele Mas ele, ó Ele é bem bonito Meninas E eu sou viciada em Vans Eu tenho Acho que uns Seis Vans ali E estou comprando Outro já Então Vans me patrocina Próxima coisa O que eu vou mostrar Pra vocês, gente Tem tanta coisa aqui Tanta coisa Falando sério Tá, vamos para as coisas De Halloween Aproveitando que Halloween Foi Antes de ontem Foi esses dias aí Primeiramente Numa loja chamada Spirit Que tem aqui Que é uma loja que vende E ela só abre Na época de Halloween E ela vende Coisas de Halloween Tanto Tipo A roupa Acessórios E sangue falso E dente E tudo mais E eu comprei Dois tipos De sangue falso Esse e esse Eu comprei Eu comprei Esse treco aqui Que ele é De colar As coisas No rosto Que eu acabei Não usando Nada disso Que eu comprei Gente Porque Enfim Aí É Que eu comprei Pra fazer O rosto Era esse Mas eu acabei Não usando Eu comprei No Spirit Também Essa calça Essa meia calça Que ela é da calça Curadinha Sabe E comprei O meu Minha roupa de Halloween Que foi extra Aqui Vou deixar aqui pra vocês Uma roupa É uma roupa Vou deixar aqui pra vocês Uma foto de eu usando ela Ficou top demais Gente Juro Eu amei Tipo Tá sendo Lindo demais Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Veio o negócio de mão O tutu Veio um shortinho Pra colocar embaixo E a blusa Ai Jesus Christ Enfim O trequinho aqui A blusa Eu não sei exatamente Onde tá a luva Tá gente E a coisinha Sério Eu amei Ficou muito top De próximo aqui Temos um moletom Da Champions Que eu comprei Que eu comprei No mercado Na verdade Aqui tem um mercado Chamado Costco Ou melhor falando Costco Que é como eles falam Mas a gente é brasileiro A gente fala Costco mesmo Ó Bem top Eu não lembro exatamente Quando eu paguei Eu acho que foi 25 dólares Alguma coisa assim E Eu comprei mais tênis também Porque eu não estava Satisfeita com um Fui lá e comprei mais um Eu comprei o meu Air Force É um lindo né gente Eu paguei 90 dólares nele E ele não tinha Em lugar nenhum O meu número Que é 7 feminino Então eu tive que Comprar O Kids Não sei nem que tamanho Que é isso aqui Ai Jesus Tá não tem tamanho Mas eu tive que comprar Na seção Kids Porque eu não tinha O meu tamanho Dos tênis Agora vamos para as roupas Que eu comprei Na TJ Maxx Roupas Não só roupas Eu comprei duas coisinhas Aqui que não são roupas Primeiro esse Negocinho de passar Embaixo do olho Da Milk Eu gosto muito dos produtos da Milk Eu acho eles bem bons Só que geralmente Eles são bem caros E na TJ Maxx Estava em promoção Ali dá pra ver Ai DJ Foi 5,99 ali Dá pra ver Acho que dá pra ver Eu paguei 5,99 Nesse aqui E esse iluminador Da Revolution Eu acho que eu paguei nele 3 dólares Ele é bem bom Tipo ele dá uma sensação Um pouquinho de oleosidade Mas é iluminador Né Eu comprei essa leg aqui também Que ela é cinza normal E eu paguei 16,99 Ela é linda gente Eu amo leg cinza Tipo real Eu amo leg cinza Não sei nem porque Eu não usei essa leg ainda Ah e da TJ Maxx Eu comprei esse perfume aqui Da Versace também Pra ser sincera Eu não lembro quando eu paguei Eu não lembro real Tipo e não tem nenhum preço Aqui em volta Mas ele é a mini versão Pequenininha Porque a grande gente É os olhos da minha cara Esse aqui já foi os olhos da minha cara Pelo que eu me lembro Mas o O maior é mais ainda Os dois olhos da minha cara Então Eu ainda tenho amor Ao meu dinheiro Ah eu esqueci de mostrar também Esse vestido aqui Que é da Shen também Ele é pretinho E tem a alcinha De estresse Falei gente É tanta coisa Que eu tô me confundindo aqui Outra coisa que eu comprei Aquisições aqui pro canal Foi o microfone pra câmera Eu acho que eu paguei Trinta e Não Cinquenta e nove dólares Foi cinquenta e nove dólares Essa Esse O microfone pra câmera Que eu tô usando Então eu não Não vou mostrar pra vocês Porque eu tô usando Mas ele vem com aquele pelinho Sabe E É Outra aquisição Que eu fiz pro canal também Foi Um tripé Um novo tripézinho Aqueles pequenininhos Que eu comprei pra Fazer vlog mesmo Tipo carregar na rua Porque os que eu tenho São muito grandes Então tipo Eu não podia carregar na rua Ficava muito ruim É um tripézinho Gente que ele Ele dobra aqui Ó E acho que eu paguei Dezenove e noventa e nove Enfim Vamos para as coisas grandes agora Aqui temos duas caixas Gente Isso aqui foi recebido mesmo E cara Eu tô em nove Com essas roupas aqui Que tipo assim Meu Deus Inclusive vai ter foto Eu vou fazer uma sessão de fotos Com um desses vestidos aqui No sábado E gente Vocês precisam ver isso aqui Cara Não Não Olha aqui Veio uma caixa Uma caixa desse tamanho Pra cada vestido Gente Gente Olha isso Cochou o meu nariz Vocês estão vendo isso aqui? Olha isso aqui Não Não Vocês não estão entendendo Olha isso aqui Vocês estão entendendo O que vai ser essas fotos Gente A marca dele É Essa aqui Aí Eu não tenho certeza Sobre preços Mas eu vou procurar E deixar pra vocês Aqui embaixo O quanto eu achei Esse vestido aqui Gente Não Ele é muito lindo Ele é longo Assim Bem longo Não Muito lindo Muito lindo E eu vou mostrar o outro Pra vocês Aqui né Ai gente Não Não dá Não dá Não dá Pelo amor de Deus Isso aqui não é um vestido Isso aqui é uma joia Não Sem condições O outro Ele é um pouquinho mais leve Ele é da mesma marca do aquele ali E ele é verde Gente Não Mas é também muito lindo Cara Tipo assim Uma sacanagem Sabe Eu fico de cara Olha esse vestido Gente Cara Olha Não Não Olha direito Vocês não estão vendo isso aqui Esse aqui Ele tem aquela Calda de sereia Que chama É Calda de sereia Ai gente É muito lindo Essas fotos vão ser muito lindas E por último Mas não menos importante Eu tenho Algumas coisas que estão ali atrás Eu vou pegar só uma delas Pra mostrar pra vocês Que também é um recebido As outras quatro São quatro prateleiras Então eu só vou mostrar Mais a caixa pra vocês Porque não faz muito sentido Abrir uma prateleira aqui Até porque eu nem Tirei as coisas aqui Pra montar ainda E eu não quero tirar da caixa Pra não perder nada Porque eu sou cabeça louca Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Mais um negócio que eu recebi Vocês estão vendo isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui? Não Sério O que vocês acham que é? O que vocês acham que é isso, gente? É um long, gente Eu não tô nem conseguindo mostrar tudo Deixa eu dar um Gente É um long Olha isso aqui Olha essa roda Olha essa rodinha aqui Dá pra ver que ela brilha? Eu não sei se dá pra ver Eu acho que não Olha, ó Dá pra ver Mais ou menos Mas enfim Ela brilha A roda brilha Ele é incolor A Ghost me mandou Vou deixar aqui embaixo O nome da loja deles E o meu cupom de desconto Se vocês quiserem comprar Pra vocês ganharem desconto Tão lindo Deixa eu tirar essa daqui Porque senão eu já quebro Esse negócio aqui Peraí Por último, gente Só vim mostrar pra vocês mesmo O que eu sei que vocês vão pedir Porque vocês são curiosos Igual eu Mas é a caixa da prateleira Só um spoilerzinho aqui Da mudança do meu quarto Que eu tô comprando Muita coisa nova Pra mudar o meu quarto E vai ter vídeo Da reforma do meu quarto Então Fiquem ligados aqui no canal Que meu quarto Vai virar outro quarto E é isso, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu comprei bastante coisa Eu recebi bastante coisa E se esse vídeo Eu vou ter 20 mil likes No mês que vem Agora de novembro No final do mês Eu vou postar de novo Outro vídeo assim Que eu sei que vocês gostam E eu vou fazer mais E aí eu continuo fazendo Todos os meses E é isso, gente Não esquece de se inscrever no canal Deixar o joinha aí, beleza? Me seguir no Insta No TikTok Em todas as minhas outras redes sociais Que eu tô sempre ativa E é isso Um beijo E até o próximo vídeo